A CIDADE NO BRASIL Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida até que a morte nos separa. Fas-me um filho. Estás maluca? Eu quero tentar um filho. Para com essa merda! Para! Um traço não está grávida. O que é que tu queres? Estou grávida do Pedro. Por que é que és mentirosa? Eu não estou a mentir. Vai-te embora! Agora ninguém nos vai separar. Estás aqui de bêbado. O que é que te vais fazer para cá? O que é mais? Foda-se o que queres matar. Pedro, um rio, mas tu estás vivo. Achas? O que é que estás aqui a fazer? Quem és tu? O que é que és do Pedro? Ele está aqui. Tu assustas-me. Não tenhas medo. Ele não te quer mal. Deixa-o voltar. Ok... Estamos em casa. Obrigado.